Às vezes a gente termina um relacionamento Acreditando que está fazendo o melhor para a nossa vida E dura quando o pátio é emendimento E começa o showzinho Não foi você que me deu Te esqueço Num estalagem de Deus É, tô vendo Mas foi você que me deu Ficou um hino de silêncio Nem tentando e nem demonstrando seu sentimento Eu quase deixei essa questão sem perdimento E até mesmo sozinho Você me ignorou, me foquinhou, me deletou, né? Só faltou me esquecer Só faltou me esquecer Você me ignorou, me foquinhou, me deletou, né? Só faltou me esquecer Só faltou me esquecer Mas foi você que me ficou Em mim, eu cansei Nem tentando e nem demonstrando seu sentimento